Por que ir embora? Uma glória que lutou tanto para encontrar. Me acompanhe. É uma honra caminhar ao seu lado, Eivor. Sua reputação será cantada por guerreiros para sempre. Você que carrega a marca de lobo, que esteve à beira da morte, mas revidou. Derramou o vinho corvino da batalha para pintar reinos de escarlate. Matou o rei e os coroou como bem entendeu, sem se curvar a ninguém. Manteve-se firme onde seu irmão tropeçou. E assim mesmo foi ajudá-lo. Abateu grandes inimigos em seu breve tempo. Você merece seu lugar aqui, Eivor. Aproveite. Pro lado. Meu povo precisa de mim. Eu te dei tudo o que você queria. Tudo o que você precisava. Você não me deu nada. Foi tudo eu. Mas eu abri seu caminho. Guiei seu machado. Era uma mosca sunindo no meu ouvido. Como ousa me renegar? Tudo em que acredita se agita à sua frente. E você questiona tudo. Questiona os próprios deuses. E em frente. Não ouse se rebaixar. Seu salão dos mortos não passa de um sonho. Não passa de um sonho? Um sonho é tão real quanto qualquer coisa aqui. Sonhos não inspiram. Sonhos não nos deixam ansiosos. Não impulsionam os homens para suas maiores praias. Então eu cansei de sonhar. Seu lugar é aqui. Seu lugar é aqui. Seu lugar é aqui. E aí, de pé. Oh, jean. O que está fazendo? Pegue seu machado! Empunhe-o como uma guerreira! Você é minha! Não me des... Pegue seu machado! Covarde dos covardes! Pedite, carnalha! Levante-me em frente, serva fracode! Supervisório te moviça. Covarde-me em frente. Beleza! Me esv nível 1 tudo perro. Se partir agora, você não é nada Comigo, você tem sabedoria Glória, poder, o que mais precisa? De todo o resto Sigurd, você está comigo? Diego